Alô amigos, esse é o canal Arca Bahia, trazendo escalação do Bahia contra o Cruzeiro. Você vai ver desfalques, time provável após o último treino, tricolor que recebe a Raposa às 16h deste domingo na Arena Fonte Nova. Vamos saber todos os detalhes neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Como será a escalação do Bahia para essa partida importantíssimo, pois depois de um único treino na manhã deste sábado, o Bahia está pronto para enfrentar o Cruzeiro na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico do Esquadrão de Aço, Rogério Senne, usou atividade na cidade tricolor para fazer ajustes de posicionamento em um treino tático realizado hoje. Também houve tempo para o auxiliar Charles Embert trabalhar com a linha defensiva, que tem que cuidar muito, principalmente reforçar as bolas paradas. Sem novos desfalques divulgados pelo clube, o treinador do Bahia pode repetir o time que perdeu para o Flamengo na última quinta-feira, mas jogando bom futebol. As únicas ausências no tricolor seguem por parte do Santiago Arias, que está com a seleção da Colômbia, e Nicolás Acevedo ainda entregue ao departamento médico. Vamos conferir então a escalação provável do Bahia. Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier e Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. Esse é o provável time do Bahia. A partida entre Bahia e Cruzeiro é mais um confronto direto do tricolor pelas primeiras posições da tabela da Série A, Enquanto que o esquadrão está em quinto lugar com 18 pontos, a Raposa aparece logo atrás na sexta posição com um ponto a menos. Aliás, o Inter ganhou hoje o Grenal, portanto a Raposa caiu mais uma posição, tá? Os ingressos para o jogo ainda estão disponíveis. Tá aí. Bahia e Cruzeiro é amanhã, 16 horas, bom horário, na Arena Fonte Nova tem que lotar a Fonte Nova. E o Bahia não tem jeito. É vencer ou vencer. Se quiser entrar para o G4 novamente e brigar pelas primeiras posições, não tem outro resultado a não ser o triunfo, porque tem o Cruzeiro agora e depois tem o Vasco da Gama também na Fonte Nova. E essas duas partidas o Bahia necessariamente precisa vencer, porque depois dessas duas partidas vem três pedreiras, tudo fora de casa. vem São Paulo, vem Palmeiras e vem Atlético Paranaense. E aí complica um pouco. Portanto, essas duas partidas contra o Cruzeiro e contra o Vasco na Arena Fonte Nova, necessariamente o Bahia precisa vencer. E você, torcedor do Esquadrão de Aço, qual o placar para essa partida? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal é que a Bahia você sabe tudo sobre o tricolor. A todos, muito obrigado. Não esqueça, hein? Joinha sempre, joinha sempre. Beijo no coração e fique com Deus.